Olá povo de Deus, estamos aqui na Assembleia de Deus João Vicente, as irmãs estão aqui a todo vapor na produção das quentinhas, missões até que ele venha. Hoje nós vamos entregar quentinhas aos moradores de rua está aqui o jovem Guilherme, trabalhando aí nas quentinhas, jovem de Deus, minha esposa. Está aí a irmã Shirley, a irmã Shirley na produção, está ao vivo na página de missões. Olha aí, o povo de Deus, olha aí, todo mundo trabalhando, o senhor missionário Amíria, está no Facebook da missões João Vicente. Olha ali, secretária Thalita, tesoureira, olha lá, missões até que ele venha, vamos embora, ô Glória. Aqui, a irmã Rita. A Lisa já apareceu aqui, olha. A Lisa já apareceu aqui, olha. As irmãs tudo de toquinha, tudo aparecendo na live, ó. Para Jesus é assim mesmo, né, meus irmãos? Vamos trabalhar, né? Ô Glória. Irmã Lisa, o que você espera dessa noite aí? Vamos entrevistar a irmã Lisa aqui com essa pergunta. O que você espera, irmã Lisa? Eu espero que essa comida venha a fazer muito bem, quem vai se alimentar, e que o Espírito Santo de Deus venha a trabalhar e reinar no coração de cada um, e que nós venhamos fazer a diferença. Glória a Deus, é isso aí, né? Benção de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meu irmão, Viajão, Beco. Obrigado.